Poços de Caldas fizeram uma operação visando a prisão de suspeitos de furtos e roubos em condomínios. Olha só. Segundo a polícia, na operação foram presos dois irmãos, um de 27 e outro de 21 anos. Além disso, foram recuperados diversos bens e a apreensão de drogas. A polícia afirma que em 2023, uma série de roubos a residências e furtos em condomínios aconteceram em Poços de Caldas. Neles foram furtadas joias, moedas estrangeiras e aparelhos eletroeletrônicos. Agora, a polícia acredita que deu uma baixa neste tipo de crime na cidade.